Estância Marisa, BR 494, quilômetro 3. Este é o local do novo espaço que receberá grandes eventos, como a tradicional Divina Folia, que começará a ser montada no dia 1º de outubro. O novo local tem capacidade para receber eventos de 2 mil até 50 mil pessoas. A área total é 120 mil metros quadrados. A área onde vai estar o asfalto, onde vão acontecer os eventos, vai ter a pista de kart, são 22 mil metros quadrados. A Divina Folia, esse é o primeiro evento, a inauguração, ela vai ser utilizada nessa área de 22 mil metros quadrados e o restante é o estacionamento, que comporta aproximadamente 3.500 carros. Mas a estrutura não é apenas para a Divina Folia. A área total trará bastantes novidades, porém, será explorada na segunda fase do projeto. Essa é a primeira etapa, para atender, nós temos aí um tempo, está curto para a Divina Folia, para chegar nos 120 mil, nós vamos fazer duas ou três etapas, para chegar nos 120 mil metros e tudo isso que nós falamos aí, né, 22 mil metros. Esses 22 mil metros de área, já vai estar, de área asfaltada, já vai estar pronto no dia 1º de outubro. E a pista de kart, os detalhes dela, o resto da montagem vai ser na segunda etapa. Agora é possível ver aqui de cima, todo o território do novo espaço da Asmestas de Zer.com. São 280 hectares, que poderão receber mais de 45 mil pessoas. Conversamos com o topógrafo da obra, que está muito animado e confiante com o projeto. Segundo ele, a parte que ficará por ponta da Divina Folia, já fica pronta esta semana. Nós já fizemos toda a topografia do terreno, agora nós estamos na fase de acabamento já. Então sol e chuva está aqui, como está a estrutura? Até ontem era um solzão de rachar, né, hoje deu essa chuvinha, ajuda mais que atrapalha, né. Mas quem pensou que o local irá sediar somente as festas da Biserro.com se enganou. Divinópolis ganha agora mais um espaço para eventos de todos os estilos. O que vai ser uma rotina vão ser eventos esportivos. Vamos começar com a pista de kart, aeromodelismo. Tem várias outras sugestões que já vieram, que nós estamos adaptando para o projeto. E os eventos são esporádicos. Na verdade os eventos são, não é o principal foco. O principal foco, vamos saber feiras, tem um monte de gente já mandando e fazendo cadastro, inclusive, para 2013. E, então assim, estamos fazendo um espaço esportivo onde adaptamos e faremos grandes eventos também. A Divina Folia inaugurará um novo espaço que promete arrastar multidões. Até lá, ficaremos aguardando ansiosamente pela nova Casa de Festas.